Ele nasceu em Portugal no ano de 1748. Ricardo Franco, de Almeida Serra, se formou em engenharia e infantaria. Extremamente culto, religioso e fiel aos mais nobres valores militares, o engenheiro soldado também era cartógrafo, geógrafo, astrônomo. Por causa de seu vasto conhecimento, a rainha de Portugal, Dona Maria I, determinou em 1779 que o então capitão Ricardo Franco viajasse para o Brasil para atuar nos esforços de se fazer cumprir o Tratado de Santo e Delfonso, uma iniciativa de Portugal e Espanha para finalizar os conflitos geopolíticos que ainda ocorriam entre as duas nações na colônia. Sua missão era mapear e incorporar a fronteira oeste do Brasil ao restante do território. Ao pisar em solo brasileiro, Ricardo Franco começou a construir a história da engenharia militar no Brasil. Ricardo Franco foi um grande desbravador. Fez o levantamento topográfico de extensas regiões fronteiriças. Explorou mais de 50 rios das bacias do Amazonas e do Prata. Mapeou as capitanias do Grão Pará, do Piauí, de São José do Rio Negro, hoje Amazonas, e também de Mato Grosso. Construiu fortes em pontos estratégicos que foram fundamentais para proporcionar melhores condições de defesa das fronteiras Norte e Centro-Oeste, como o Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, o Quartel dos Dragões, em Vila Bela, no atual Mato Grosso, e o Forte de Coimbra, construído no atual município de Corumbá, no Pantanal Sul-Mato Grossense, para impedir o avanço espanhol e coibir a atuação dos índios paiaguais, caçadores e peritos em navegação que se orgulhavam de não ter piedade dos inimigos. E foi no Forte de Coimbra, ainda por terminar, que Ricardo Franco enfrentou um ataque dos homens de Dom Lázaro de Ribeira, governador do Paraguai, que, acompanhado de sua tropa espanhola, relutava em reconhecer as demarcações de fronteiras. Ricardo Franco confiou em seus homens e no forte que construíra. Sob intenso ataque, os soldados luso-brasileiros mantiveram o domínio da fortificação. Ricardo Franco respondeu aos agressores preferir ver-se sepultado com seus homens sob as ruínas do forte que lhes cabia defender do que render-se. Em 1802, Ricardo Franco foi promovido ao posto de coronel e mantido no comando do Forte de Coimbra e da então fronteira sul, para manutenção do território conquistado e demarcado. Ele ficou no forte até adoecer e morrer em 1809, aos 61 anos. Coronel Ricardo Franco, português de nascimento, brasileiro por vocação. Por seus atos heróicos e sua contribuição para demarcar e consolidar o território brasileiro, o coronel Ricardo Franco, patrono da engenharia militar do Brasil, será sempre lembrado pelos engenheiros militares de todos os tempos. Internacional do Abac Previmento